Música Boa noite. Vamos começar o Jornal 10 com as manchetes. Governo analisa a possibilidade de integrar a seleção cabo-verdiana de basquetebol na competição Carnaval na Cidade da Praia. Quatro grupos oficiais irão desfilar na Avenida Cidade de Lisboa. Doação à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias oferece óculos aos alunos carenciados da Escola Capelinha na Fazenda. Em Angola, mais de 150 pessoas morreram em 2016 por má nutrição no centro do país. Moçambique, Banco Mundial, desembolsa 216 milhões de euros para a agricultura. O MS reforça alerta sobre febre amarela no Brasil antes do Carnaval. Vamos ao desenvolvimento. Continuação da Boa Noite. Começa neste instante o Jornal 10. Uma vez mais, seja bem-vindo. O Governo de Cabo Verde anunciou em comunicado a possibilidade de integrar a seleção nacional de basquetebol da Sénior Masculino nas eliminatórias de Zona 2 para a AfroBasquete 2017. O Governo de Cabo Verde, através da Direção-Geral do Desporto, intercedeu hoje junto da Direção da FIBA África para avaliar a possibilidade de integrar a seleção nacional de basquetebol da Sénior Masculina nas eliminatórias de Zona 2 para a AfroBasquete 2017, perante a polêmica que envolve a Federação Cabo Verdeana de Basquetebol e a participação da equipa da Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol nas eliminatórias da Zona 2 no AfroBasquete 2017, o Governo analisa a possibilidade de encontrar soluções convincentes. Num comunicado, o Governo garante ter deixado ao critério da Direção-Geral do Desporto a prerrogativa de levar avante o projeto para a participação da Seleção Nacional Sénior Masculina nas eliminatórias da Zona 2 na competição AfroBasquete 2017, caso serem aceitos pela FIBA África. Um outro motivo pela qual a Direção reanima as confianças de prosseguir a prova tem a ver com a disponibilidade de outras entidades desportivas nacionais em apoiar a modalidade. Associações regionais de basquetebol da Ilha do Fogo, Maio, Santo Antão e Santiago Norte enviaram ao Governo pedidos de intervenção nesta matéria, por forma a intervir junto da FIBA e manter a seleção de Cabo Verde nesta competição. O Governo afirma ainda que, apesar das diversas dificuldades que a Federação Cabo Verdeana de Basquetebol tem enfrentado, assumiu perante a FIBA África o compromisso de encetar todos os esforços para que a presença de Cabo Verde nas eliminatórias do AfroBasquete 2017 tenha cobertura oficial da própria Federação Cabo Verdeana de Basquetebol. O Governo assume assim o compromisso de analisar a possibilidade de integrar a seleção Cabo Verdeana de Basquetebol na competição. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva presidiu esta quarta-feira a apresentação pública do Programa da Plataforma para o Desenvolvimento Local e os Objetivos 2030 em Cabo Verde. O evento contou com as presenças do Embaixador do Luxemburgo em Cabo Verde e da Coordenadora do Sistema das Nações Unidas. Plataforma para o Desenvolvimento Local e os Objetivos 2030 em Cabo Verde é o tema que reúne hoje algumas entidades para uma apresentação pública presidida pelo Primeiro-Ministro José Ulisses Correia Silva. Todo este programa enquadra-se dentro de um programa indicativo de cooperação para 2016-2020 de 45 milhões de euros que vem na sequência de outros piques que já houve no passado e outros que no futuro virão e teve a importância de focalizar muito no poder local na descentralização, na formação profissional e na empregabilidade e emprego. O Executivo avançou ainda que está-se a trabalhar no sentido de fazer com que as ilhas de Cabo Verde tenham uma base econômica. As pessoas saem das ilhas porque não têm atividade econômica, não têm emprego, principalmente os jovens, e não veem perspectivas de futuro. Quer dizer que todo o desenvolvimento tem que ser feito no sentido de garantir, quer a Santo António, quer as outras ilhas, uma base econômica que permita produzir, criar emprego, criar rendimento, reduzir o nível de dificuldades que fazem com que, em vez das pessoas saírem, passem a residir e hajam mais gente a residir nas ilhas. A apresentação do programa foi apresentada pela Conselheira do PM, Francisca Santos. Um mecanismo de diálogo, não é algo físico. O objetivo é fazer com que todos os atores que intervêm no território possam conversar sobre o que são as prioridades de investimento, nomeadamente, não tem que ser só investimento, o que são as prioridades de investimento, o que são a estratégia que esses atores proclamizam para o desenvolvimento de um determinado território. Durante o discurso, o embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo, Riel Sou. Cabo Verde é hoje um país de rendimento médio que conheceu um respeitável desenvolvimento desde a sua independência até os dias de hoje. Embora não seja discutível que os cabo-verdianos estão hoje melhor do que estavam em 1975. Este programa visará também o reforço das capacidades dos atores locais em matéria de articulação a vários níveis, contribuindo ainda para a parceria global para a inovação em matéria de desenvolvimento territorial e de governação local. Foi financiado pelo embaixador do Grão-Ducado do Luxemburgo no montante de 2 milhões de euros por um período de 3 anos administrado pelo PNUD e implementado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro através da Unidade de Desenvolvimento Local. Após várias polêmicas acerca do Carnaval na capital do país, surge uma resposta acerca do evento. A partir do dia 18 de fevereiro, arrancam na cidade da Praia as festividades do Carnaval. O evento terá a participação de 4 grupos oficiais, entre outros grupos de animação, sem prémios nem vencedores. O desfile oficial do Carnaval na capital do país decorrerá no dia 28 de fevereiro. A título de animação, o evento contará com a presença de vários grupos oficiais, nomeadamente Maravilhas do Universo, Jovens de Vila Nova, Deusa do Amor e Samba Jó. É a vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Débora Sanches, que traz outros pormenores deste assunto. Dia 28, propriamente dito, dia de Carnaval. Nota começa a atividade às 15h45, com grupos oficiais. Logo, a primeira nota em animação, com o Bidibiró. De seguida, nota em um grupo de jovens de Vila Nova, Samba Jó, animação de Mandingas, Maravilhas do Infinito, Deusa do Amor e nota termina com um grupo de animação, Mensageiros do Universo. Este ano não haverá os prémios tradicionais e, para além dos grupos oficiais, alguns jardins infantis, escolas e outros grupos de animação irão desfilar na Avenida Cidade de Lisboa entre os dias 18 e 28 de fevereiro do corrente ano. Incluído na programação, como relata a vereadora da cultura, também haverá a Feira de Cinzas, com diferentes produtos típicos do país. No Sata trabalha com diferentes promotores, desde promotores turísticos, mas também a área de restauração. A Noja, se não to consiga, na quarta-feira de Cinzas, proporciona ali na Rua Pedonel um almoço de cinzas, mas, sobretudo, a partir das quatro, uma degustação de cuscuz e mel. O encerramento do Carnaval terá lugar no Largo da Quebra Canela, a partir das 20 horas do dia 28 de fevereiro, e contará com a participação de Jó Simar e Banda de São Vicente, Ferro Gaita e a Banda Brasileira Canta Brasil. O Serviço de Oftalmologia do Hospital Agostinho Neto, em colaboração com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fez uma avaliação oftalmológica no passado mês de outubro, com consultas extras a 219 alunos clarenciados do EBI, de diversas escolas da cidade da Praia. Hoje, a instituição entregou os óculos aos alunos avaliados da Escola Capelinha na Fazenda. São 23 os alunos da Escola Capelinha na Fazenda, com dificuldades visuais mais graves. Sendo assim, receberam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias os respectivos óculos cada para o presidente da estaca da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Esse projeto deve continuar, visto que há muitas necessidades a nível nacional. Temos abarcado, sobretudo, a área de saúde e a parte da educação, porque notamos que existem muitas carências a nível do país neste sentido. E neste sentido, temos todo o interesse em continuar. Para a gestora da escola, este projeto vai na hora certa e irá certamente amenizar os problemas de aprendizagem na Capelinha. Os beneficiários agradecem. Para além da entrega dos óculos, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ofereceu equipamentos oftalmológicos à ADVIC e aos serviços de oftalmologia do Hospital Agostinho Neto. A Direção-Geral dos Desportes promove no Estádio Nacional formação de três dias destinada aos professores do ensino básico das escolas do município da Praia e da Ribeira Grande de Santiago. A formação que começou hoje tem como principal objetivo dotar os 43 formandos de ferramentas suficientes para que possam trabalhar no programa Atletismo para Crianças nas Escolas Nacionais. Para a técnica da Federação Cabo Verdeana de Atletismo e formadora do evento, Glenda Araújo, esta iniciativa deve continuar com o intuito de fazer crescer mais ainda a modalidade em Cabo Verde. Temos já feito um trabalho anterior, mas realmente é preciso continuar, porque ainda é pouco para a extensão territorial de Cabo Verde, são muitas escolas e é preciso que chegue a todas. É um dos objetivos, obviamente, da Federação, e não só da Federação Cabo Verdeana de Atletismo, senão também da IAF. E esperamos que possamos continuar levando este kit atletico a todas as escolas e que todas as crianças tenham a oportunidade de participar deste projeto. A formação também requer uma boa participação dos envolventes no que tange à proteção do ambiente, é que nesta sessão, conforme explica o coordenador da Educação Física da Praia. Quisermos também fazer esta formação em termos de atletismo, para que os professores possam ganhar algumas experiências em como praticar a atividade física em torno do atletismo nas próprias escolas, utilizando os materiais recicláveis que podem dispor na escola e que não têm nenhum efeito a priori. Para além de aprender as atividades lúdicas com essas matérias recicláveis, estas podem servir para ministrar as aulas de atletismo. A formação decorre no Estádio Nacional nos dias 15, 16 e 17 deste mês. Segue-se agora as opiniões fortes desta quarta-feira. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da Tiver, sejam bem-vindos a mais um programa Opiniões Fortes. Estou aqui sempre convosco todas as quartas-feiras para juntos refletirmos sobre as principais questões da nação. Sob o lema, por um PICV mais forte e por um Cabo Verde mais justo, vamos ter este fim de semana o 15º Congresso do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. É um Congresso que com certeza vai ter muitos momentos simbólicos e será um Congresso com certeza muito importante para o futuro próximo deste partido, que é atualmente o maior partido da oposição. É o primeiro Congresso depois do ciclo eleitoral de 2016, cujos resultados foram bastante maus para o partido, não foram boas. Como tem sido sempre hábito nos congressos do PICV, é de se marcar a presença dos partidos tradicionalmente amigos do PICV, sobretudo partidos de esquerda, o PS português, o PAIGC da Guiné-Bissau, o Partido Comunista Cubano, o Partido Comunista Chinês. Portanto, vai haver aqui um leque de participantes em representação de outros partidos de países amigos e que tradicionalmente estão presentes e que também simbolicamente ajudam a situar ideologicamente o PICV. Em termos de outros desafios e outras questões que poderão ser importantes aqui neste Congresso, será com certeza um congresso em que a líder do PICV, Janira Alfeira Armada, vai se centrar na crítica muito forte à governação do MPD. Pois estamos, sensivelmente, vamos completar um ano, a 20 de março, o primeiro aniversário das últimas eleições, portanto o governo do MPD está próximo de completar um ano de funções e nesta altura parece-me que a nova, atual e nova líder, que será uma líder renovada, Janira Alfeira Armada, Anupia e CV, vai ter ingredientes para fazer um balanço do que é que tem sido a governação do MPD e por esta via carregar as baterias naquilo que ela poderá considerar considerar as áreas essenciais cuja governação poderá não estar a correr de acordo com aquilo que eram as expectativas da população. Um outro aspecto também importante ao nível desse Congresso será perceber se a nova líder vai incorporar os críticos, os contestatários, nos órgãos do Partido, chamado Grupo de Reflexão, mas também será importante perceber se os integrantes deste Grupo de Reflexão estarão disponíveis para fazerem parte dos órgãos. Será importante porque, em função da integração ou não, saberemos quais são as perspectivas e as tendências futuras deste Partido e como é que, em termos de coesão interna, o Partido estará com vista a este processo de travessia do deserto, que é estar na oposição, mas tentar estar com condições dignas de poder vir a ser alternativa dentro de 4 ou 5 anos. Portanto, espero que venha a ser um bom Congresso, que os órgãos saiam reforçados, que haja renovação das lideranças e que o Partido traga novas ideias, novas perspectivas e novas propostas para o eleitorado. Estamos numa situação em que o MPD tem uma grande hegemonia em termos de ocupação do poder em todos os níveis e que este contrabalanço só poderá acontecer com o PSV forte. Esta semana completamos dois anos após a consagração do nosso antigo Bispo Dom Arlindo à categoria de cardeal. Portanto, o cardeal Dom Arlindo, nos últimos tempos, tem implementado transformações profundas na Igreja Católica. Diríamos até que Dom Arlindo tem sido uma lufada de ar fresco na reorganização administrativa da Igreja Católica. Surgiram novas dioceses, portanto, a Igreja se alastrou do ponto de vista administrativo. Como exemplo, aqui na praia já não fazia sentido não haver essa descentralização, imaginemos um bairro como o Palmarejo, a São Felipe, aliás, toda a zona oeste, a Chadim, a Eugênio Lima, já fazia sentido alguma descentralização e uma organização local mais forte da presença da Igreja Católica. E com o Bispo Dom Arlindo Furtado e, posteriormente, o cardeal Dom Arlindo, nós tivemos estas transformações e que têm dado uma nova dinâmica à presença da Igreja Católica na sociedade caboverdiana, de uma forma geral. Mas este aniversário, para além de também nos orgulhar pelo facto de Cabo Verde ter ascendido na categoria, em termos de categoria e em termos de importância na hierarquia da Igreja Católica, ela também é uma oportunidade de refletirmos sobre os desafios da Igreja Católica em Cabo Verde. Parece-me que um dos grandes desafios é uma maior abertura ao diálogo com a sociedade civil. Nós, por exemplo, temos alguns casos, vão surgindo casos em que as populações, por exemplo, contestam a transferência dos padres. É um processo que, às vezes, gera contestação. Também, ao nível da sociedade civil, nós temos alguns casos de conflitos com organizações culturais, como tem havido, por exemplo, no caso do bairro Craveiro Lopes. Portanto, a Igreja Católica continua sendo uma organização religiosa muito pujante, rejuvenescida, com novos padres, com novas perspetivas, mas também com desafios. E os desafios que apontei há pouco serão fundamentais no crescimento futuro desta organização. Portanto, numa altura em que D. Bruno Furtado completa dois anos enquanto cardeal, é de se fazer essa referência e desejar votos de sucessos e de longa vida ao cardeal D. Bruno Furtado. Foi anunciado ontem mais uma edição do Festival de Música Festi-Jazz. É de salientar que se trata de um festival que vem se consolidando como uma referência aqui na cidade da Praia e em Cabo Verde, de uma forma geral, pela qualidade dos artistas convidados, pela excelência da música que se houve ao longo dos dias deste festival, que é um festival muito particular, muito específico, e é algo que os munícipes valorizam e a Câmara Municipal, embora, teve essa iniciativa e está a consolidar, ano após ano, este importante evento. Destaco também, particularmente, este ano, no Festival Festi-Jazz, o facto de se homenagear o artista Humbertona. Portanto, Humbertona, enquanto um exímio executante do violão, enquanto um músico de referência, sobretudo nos ritmos tradicionais, é grandemente merecedor de uma homenagem desta dimensão. Portanto, embora valorize-se, deve-se valorizar a escolha desta figura, e também temos que valorizar este importante evento que é o Festi-Jazz. Portanto, que venha-se fortalecendo e que venha-se consolidando, e que todo este processo de consolidação nos possa fazer almejar um festival de nível internacional nos próximos tempos. Ao nível das artes, da cultura, da música, da literatura, hoje em dia não há periferia. Qualquer país do mundo pode, com algum recurso, ser referência ao nível das artes. E Cabo Verde pode ter essa pretensão, sim, e é possível. E festejar-se, talvez, é uma das vertentes em que isto poderá vir a acontecer no futuro. Bom, e assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e contamos convosco na próxima quarta-feira. E até lá, votos de bom trabalho. Opiniões Fortes As opiniões fazem-se na Tiveira Manchetes de África neste instante. Acompanhe. Kenia, Tribunal de Apelos, ordena a levitação de executivos da Ordem dos Médicos que tinham sido encarcerados dentro da greve na saúde. Com Kinshasa, a polícia faz a operação contra o grupo separatista em Kinshasa. Mateu quatro pessoas, mas não conseguiu prender o líder. A África do Sul, em reunião de emergência da ONU, em Arara, procuram soluções para combater a infestação de largarta militar que destrói culturas. A Gâmbia. Secretário dos Negócios Estrangeiros Britânico, Boris Johnson, diz que o novo presidente gambiano, Adama Barros, está a conduzir a Gâmbia de regresso à comunidade britânica. A Líbia, seis anos após a revolta apoiada pela NATO, depois vem à era de Kadhafi e residentes dizem que o país continua no caminho da deterioração. a Líbia, eta a Montalega